Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate, categoria até 93 quilos, meio pesado. Comidamos a terra do Cordea Azul para comparecer ao peixe. Carucena! 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 Teu nossa Má-cá siga Seu Teu Senhor Você Me O Eu Eu O Eu 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 E o seu adversário, o Dona de Amelio, 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 Propa de mentiras, sou atriziguo e pena, pena ver melhor, pena ver a minha voz Propa de mentiras, sou madr constitucionista, semiro o pereco até a minha voz Propa de mentiras, sou atriziguo e pena, pena ver a minha voz Quem não geteve FBI Points deandopa eama Música Muito bem, senhoras e senhores, recebam nossa Ving Girl, Ving Girl, Raíssa Fernanda, que anuncia o primeiro round deste combate profissional de MMA, categoria até 93 quilos. Peso pesado, hoje eu quero vos apresentar ao lutador, o pôrmer azul, o atleta de 22 anos de idade, o metro e 91 de altura, no seu papel profissional de MMA, duas lutas e uma vitória, representando a Academia Libertas EC e a cidade de Mariana Carlos. E o seu adversário, o pôrmer vermelho, o atleta de 20 anos de idade, o metro e 80 de altura, no seu cartel profissional de MMA, uma luta e uma vitória, representando a Academia TFG. E a cidade de Belo Horizonte, Abel Moisés. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. E o árbitro responsável por este combate será Julián Jabá. Abre o Manavar ! Abre o Manavar ! Anastasia, Anastasia ! E... ... estehado... E os vamos lá... Abo o Manavar ! Abo o Manavar ! Abo o Manavar ! Boa! Alemê! Abo o Manavar ! Abo o Manavar ! Abo o Manavar ! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 oficial da premiação aos vencedores, logo após o anúncio, o senhor diretor, coordenador do Colo Cagliado, o projeto social Federação Fight, o produtor Marcelo Jotti, acompanhado da Nuno, jornalista, repórter, podcaster, Intel Correia, eles que saem acompanhados Cagliado, vinha louco, é? O que é isso? Senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O árbitro Julián Jabá, que interrompeu a luta aos 2 minutos e 40 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Canoos! O árbitro Julián Jabá, que interrompeu a luta aos 2 minutos e 40 segundos do primeiro round. O árbitro Julián Jabá, que interrompeu a luta aos 2 minutos e 40 segundos do primeiro round.